Você já passou por aquele dilema que a maioria dos consultores de alimentos passam, que é aquela incógnita na cabeça? Meu cliente não vai pagar esse valor, essa consultoria tá muito cara, deixa eu baixar o meu preço, deixa eu dar um desconto? Você já passou por esse momento, por esse impasse? Dou desconto, não dou, dou desconto, não dou. Se você passou por isso, comenta aqui embaixo. E se você quer saber o que eu tenho a dizer a respeito desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, seu cliente se interessou pela sua consultoria, você ficou de levar uma proposta pra ele, você começou a precificar o seu serviço e você viu que tem um valor X, tá? Você seguiu os três pilares da precificação, valor base, custos adicionais e margem de lucro. Não sabe o que é isso? Vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link do meu ebook, quanto cobrar pelos meus serviços de consultoria, que é onde eu te ensino a precificar corretamente o seu serviço. Que na minha opinião você já deveria saber isso há muito tempo, tá? Então se você não tem o ebook, clica aqui embaixo pra você adquirir o seu. Se você fez a precificação certinha, conforme eu falei, valor base, custos adicionais, margem de lucro, tá ok. O valor tá justo pro seu trabalho e tá justo pro seu cliente. O valor correto pro seu trabalho de consultoria, ok? Aí você olhou e falou, hum, acho que tá caro, meu cliente não vai querer fechar esse valor. Deixa eu dar um 50% de desconto. Seu cliente nem te pediu desconto. Você deduz da sua cabeça que tá caro e dá um desconto por conta própria no seu próprio trabalho, ok. Aí você mostra pro seu cliente, o seu cliente pede mais desconto, porque pra ele tá caro. Você já tinha achado que tá caro pra ele. E aí você paga pra trabalhar. Porque você baixou tanto valor que não vale a pena nem sair de casa. Por que que eu tô trazendo essa questão aqui? Uma coisa que a gente tem que entender como consultor é, nem todo mundo vai ser seu cliente consultoria. Nem todo mundo pode contratar uma consultora de alimentos pra dar esse suporte, pra dar esse direcionamento. Nem todo mundo tem condições no momento de ter um pacote de consultoria. Depende, ele vai contratar primeiro um serviço, depois ele contrata outro, depois ele contrata outro. Agora, o que eu não posso é querer agradar o bolso de todo mundo, dando descontão pra todo mundo. Não é mesmo? Você tem aquela dentista que cobra 50 reais na consulta e tem aquela dentista que cobra 250 reais na consulta. A de 50 reais tem os clientes dela. A de 250 tem os clientes dela também. E é assim que o mercado funciona. Então, não queira ser a consultora de todos os estabelecimentos, porque realmente não são todos os estabelecimentos que tem condições de contratar uma consultora. Agora, você tem que colocar um valor justo. Pensar em formas bacanas de pagamento pro seu cliente. Agora, não jogar o seu preço lá no chão. Então, não é todo estabelecimento que você aborda que realmente vai ter a condição de fechar um contrato. Mas tem muitos estabelecimentos que precisam de uma consultoria e estão dispostos a pagar o valor da consultora pra ter o resultado que ele precisa do serviço. Tá? Então, não fique jogando o seu preço no lixo pra querer atender todos os estabelecimentos. Ter precinho bom pra todo mundo, porque não dá pra agradar todo mundo. E realmente, tem gente que não vai ser seu cliente de consultoria e tá tudo certo. Você vai focar naqueles estabelecimentos que tem condições, que querem investir, que querem pagar o seu preço do seu trabalho. Tá? Eu já passei por isso, de querer ser a consultora de todo mundo. De querer atender todo mundo, de ter um valor bacaninha pra todo mundo. Quando, na verdade, o mercado não funciona assim. Você não tem tudo que você quer. Porque nem tudo cabe no seu bolso. E não é por isso que as marcas estão baixando os preços dela pra você comprar o produto delas. Tá? Então, vamos pensar da forma que o mercado funciona. Vamos pensar da maneira certa como as coisas são oferecidas. Tá? Se você fez um valor justo, você precificou do jeito certinho, você tem que ajudar o seu cliente a entender o valor do seu trabalho. O retorno que esse investimento que ele tá fazendo em você vai trazer. E que ele tá te pagando o X, mas ele vai receber de retorno 3, 4 vezes mais. Porque o seu trabalho vai trazer esse retorno financeiro pra ele, de produtividade, redução de perdas. É... O maior valor no próprio produto, no próprio negócio dele. Certo? Então, não coloque isso na cabeça. Sou consultora de todos. Não. Não é consultora de todos. É consultora do estabelecimento que tá disposta a pagar o seu valor. Você é consultora do estabelecimento que tá disposta a passar por um processo de consultoria e ter o retorno do investimento que ele tá fazendo no seu trabalho. Certo? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece. Se inscreve no canal. Dá o seu like. Clica no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. A gente se vê na próxima. Até lá.